Como você já sabe, o Santa Sofia Café apoia qualquer tipo de esporte aqui em São José dos Campos. E neste mês não poderia ser diferente. Tem mais alguns eventos no dia 24 e também no dia 25, não é Luiz? Verdade. O primeiro dia 24, 6 horas em MTB Vinac. No dia 25, 6 e 12 quilômetros de corrida na Univap. Esse é o momento certo para você se exercitar em entrar junto com a Vinac e o Santa Sofia nessa corrida. Então não perca mais tempo e pratique. Vem aqui para cá. Vem aqui para cá.